Então a gente tá fazendo as lives de casa por causa dessa onda roxa aqui em Belo Horizonte Mas continuamos trazendo sempre conteúdo de qualidade pra vocês E um tema que vocês pedem muito aqui Que a gente vê que as mulheres tem muita demanda, tem muitas dúvidas Que é sobre o pós-parto, né? A gente fala muito de gravidez, fala muito pra tentantes Fala muito de como engravidar com saúde, como cuidar da sua gravidez Como se preparar pro parto Evidências científicas do parto, de como se preparar pro parto A gente fala muito pouco de como que é a vida da mulher no pós-parto Como é que fica a nossa vida, como é que fica a vida da nova mãe Do seu novo corpo no pós-parto Como é que você vai viver depois sendo mulher, sendo mãe Como é que você vai voltar a cuidar do seu corpo no pós-parto Como é que você vai recuperar o seu corpo no pós-parto Cuidar do seu corpo, se alimentar, malhar Como que você pode perder peso e ganhar massa magra no pós-parto O que é que você pode fazer, que tipo de exercício você pode fazer Como é que você pode malhar Então, a gente tá com um profissional muito boa no Instituto Que foi uma pessoa que a gente teve o prazer de conhecer A gente até conversou esses dias e comentou que a gente teve um encontro de almas Eu e ela, gostei muito, muito, muito da Ana Farnese Ela tem uma história linda De pessoal mesmo, assim, porque ela se apaixonou por essa área de nutrologia E ela já teve dificuldade com ganho de peso Já teve acima do peso E ela começou a estudar muito sobre controle de peso Sobre alimentação Pra cuidar dela própria E por história familiar E acabou se especializando nessa área E ela ama, é apaixonada por cuidar de mulheres Já trabalhou no Sofia Feldman há muitos anos Apaixonada por parto humanizado, por pós-parto Então, a gente trouxe ela pra vila Pra ela ajudar a gente nesse controle Nesse controle de peso Nessa questão de cuidados com o corpo Então, entra aí, Ana Pra você falar mais um pouquinho de você E pra você falar pra gente Como que as mulheres no pós-parto Vão voltar pro seu corpo Ou adquirir, quem sabe, um corpo melhor Mais saudável Do que a que elas tinham antes É possível cuidar do corpo Ganhar massa magra É possível malhar no pós-parto Mamentando O que a gente pode fazer no pós-parto Quanto que a gente pode voltar a malhar Quando que a gente pode voltar A praticar atividade física A fazer uma dieta Depende do tipo de parto Que a gente tem Como é que é isso Que tipo de alimentação Que eu tenho que ter Se eu quero ganhar massa magra Se eu quero perder peso E isso atrapalha a alimentação ou não Essas são as principais dúvidas Que eu vejo Que as outras médicas veem na vila Isso muda se a mulher é saudável ou não Se ela já era obesa antes Se ela tem dificuldade de ganhar peso ou não Então a gente trouxe a Ana Para a vila E eu achei a Ana Por indicação de colegas Para mim mesma Porque eu tenho dificuldade com peso Quem me conhece de longa data Sabe que eu sou uma sanfona Eu vivo assim A minha família é uma família de obesos também E eu desde adolescente vivo assim Eu engordo um pouquinho E meu Deus Estou engordando Eu começo a controlar de novo Porque eu amo doce Sou fissurada no carboidrato Então eu falo Carboidrato também é igual cachaça Eu sou alcoólatra do carboidrato Sou carboidrólatra Então quando eu vejo Eu estou lá Louca no carboidrato Tanto as massas Quanto os doces também Então se eu Não tiver muito focada Na minha alimentação Eu vou engordando Engordando Aí eu chego no limite Eu tenho aquele limite Eu falo Meu Deus Estou muito gorda Aí eu começo a controlar Focar Cuidar Eu vou cuidando Cuidando Aí vem um estresse na vida Vem uma pandemia Vem uma coisa Aí eu começo a estressar Trabalhar muito Alguma coisa que vem Que me descompensa Aí eu largo tudo Então minha vida sempre foi assim Então eu sempre Tenho essa luta Então a gente que Que vive nessa luta Tem que ser bem acompanhado Tem que ser bem cuidado Principalmente Quando a gente está nessa fase De ser mãe De ter filhos E de equilibrar Os pratinhos Que eu falo Que a gente tem Que equilibrar pratinhos A gente tem essa coisa De ter nossa vida pessoal Nossa vida profissional Nossos filhos pra cuidar E tem que ter alguém Que te entenda E que vai tirar suas dúvidas Vai te ajudar Com a dieta Que é possível você fazer Né? E depois que tem o bebê ali Você fica Nessas tantas dúvidas Que a gente tem Eu posso usar medicamento Me ajudar Na perda mais acelerada De peso Qual medicamento Que eu posso estar amamentando Ou não é bom Ou não usar medicamento Isso vai atrapalhar E depois fazer um ganho Mais acelerado Caso eu tenha algum ganho Ana, você pediu Pra entrar? Você pediu pra entrar Só que depois Não deu certo aqui Se quiser me pedir de novo Pra você entrar Ah, deu certo Agora deu Bem-vinda Obrigada Tudo bem? Bom a te ver aqui Bem-vinda à Vila Todos estamos muito felizes Vários profissionais Já falaram assim Que vou marcar com você Vou marcar com você Que bom Estou muito feliz De fazer parte da Vila Muito feliz mesmo É um clima É uma coisa Que só quem tá lá Pra poder sentir Não consigo nem dizer Que bom Então fala um pouquinho De você Da sua história Por que a nutrologia Como é que foi isso Pra você? Ó, gente Eu sou a Ana Meu nome é Ana Flávia Mais conhecida como Ana Farnese Sobrenome que eu roubei Do meu marido Médica Formada pelo UFMG Eu tive uma história Como a Kézia falou Eu tive uma história Pessoal Assim Na minha família Meu pai adoeceu Eu já tava com Dois anos Quase dois anos De formada E meu pai adoeceu Teve um diagnóstico De diabetes Tipo dois Foi um diagnóstico Foi até eu que fiz Foi no susto Teve uma infecção Aí eu acabei Tentando tratar Essa infecção Era uma infecção De via aérea superior Nem ouvida E garganta E ele não melhorava Dessa infecção Eu resolvi pedir Uns exames dele E aí a gente Viu que ele tinha Um diabetes Tipo dois Assim Já muito alterado Tinha uma glicemia Muito alta Glicose no sangue Muito alta E quando eu fui Investigar os órgãos Alvo dele Lembra que no diagnóstico Do diabetes A gente precisa Investigar o órgão Alvo Ele já tinha Acometimento cardíaco E acabou que No final No frigir dos ovos Ele teve que colocar Quatro pontes de safena Depois disso E assim Era uma coisa Foi uma coisa Que mexeu muito comigo Ele ficou muito perdido Não sabia o que comer Tinha medo de comer Ficou deprimido Principalmente No pós-cirúrgico Porque aí a pessoa Põe na cabeça Nossa, eu sou diabético Não posso comer nada Acha assim Que vai fazer uma dieta Mais low carb Vai tirar um pouquinho Carboidrato Nossa, eu não posso comer nada Então eu sentia perdido E o meu pai Vem de uma família De obesos Eu venho dessa família De obesos Tanto parte de pai Quanto parte de mãe Eu observei a vida inteira Obesidade Na família toda Meu pai tinha uma obesidade Mais central Como ele é pequenininho Ele não era aquele gordão Que todo mundo já vê Que é muito gordão Ele tinha uma obesidade Mais visceral Na barriga E é uma coisa Que vai passando Meio despercebido É só a barriguinha E a gente Deixando Achando que Não era uma coisa Tão grave E como eu venho Dessa família De obesos A vida inteira Eu vi os meus primos Eu tenho primos Pós-bariátricos Eu tenho primos Igual a Keza Falou essa questão Do efeito sanfona Que é uma coisa Da obesidade O corpo Fica tentando Voltar para o estado Que ele se reconhece Hoje a gente sabe Que a obesidade É reconhecida Como uma doença E eu vivi isso Na pele Foi uma coisa Que foi me despertando Ao longo da vida Eu percebo Que eu sempre gostei Muito dessa área É uma coisa Que eu percebo Que era algo Que eu sempre queria estudar mais Era algo Que eu sempre Tinha mais prazer mesmo Procurar saber Estudar E aprofundar E eu não entendia muito Por que E depois que aconteceu Isso com meu pai Eu acho que eu fiquei Mais motivada ainda A procurar Estudar E aí resolvi Me dedicar Principalmente Por vir dessa família De obesos Eu já fui também Igual a Keza falou Fui acima do peso Já estive acima do peso Foi uma dificuldade Grande Principalmente Porque eu tive que entender Que eu precisava Muito mudar O meu estilo de vida Que eu não podia Ficar jogando Só a culpa Na minha genética Porque eu tenho a genética Isso aí eu não vou conseguir mudar Né E só depois Que eu associei Essa mudança Na vida mesmo Pra tudo Pra ter mais qualidade de vida Ter tempo de fazer exercício Ter tempo de Fazer as minhas marmitas De cozinhar Ou saber Gerir assim As compras Do supermercado Do secolão Pra poder ter Coisas saudáveis Sabe Pra comer Então eu vi Que foi todo Um processo E é isso Que eu tento fazer No consultório Até pouco tempo Eu trabalhava Em hospital Como a Keza falou Eu trabalhei No Sofia Fui nutróloga Do Sofia Saí de lá Recentemente Saí de lá Agora em janeiro Pra me dedicar Exclusivamente Ao consultório Que é uma coisa Que eu sim Sou apaixonada Eu acho Que a nutrologia Ela muda vidas A gente consegue Levar mais Qualidade de vida A gente consegue Promover saúde Promover mudanças Mesmo Assim Profundas Sabe Não só No reflexo De um peso Na balança Não só nisso Não só estética Mas uma promoção De saúde mesmo De bem estar De uma relação Melhor com a alimentação De aceitação Então é algo Que eu tento Trabalhar muito Eu fico brincando Que a consulta Nutrológica Ela demora Demora muito Não tem uma consulta Nutrológica rápida Não tem como fazer Não tem como Fazer tudo Numa consulta só É todo um projeto É um planejamento É um tratamento Porque em cada uma Delas a gente precisa Trabalhar alguma coisa Naquele paciente Então assim Tem paciente Que nem quando chega Que eu preciso Focar mais nesse lado Da alimentação Mas tem vezes Que ele vai chegar E eu preciso focar Em outra coisa Às vezes é um emocional Que não tá bom Eu preciso identificar Qual que é o gatilho Que aquele paciente Tá tendo Pra ter aquela desordem Na alimentação Ou perda de peso Ou excesso de peso A gente trata tudo O nutrólogo trata Tanto o excesso Quanto a perda também Temos recebido Cada vez mais Principalmente agora Nesse período De pandemia Paciente perdendo Muita massa Paciente perdendo Peso corporal Às custas de massa muscular O que não é bom Então a gente vai tratando Todas essas O que que tá acontecendo Com aquele paciente Que tá chegando nisso Né Então assim É uma promoção De saúde mesmo A gente chega Na nutrologia Dessa maneira Né Várias entidades Que hoje a gente Já tem como definição Que são doenças Como é obesidade Os transtornos alimentares Né E nós mulheres A gente assim Nós estamos Muito mais susceptíveis A A padecer Dessas Dessas doenças Infelizmente Nós fazendo Parte de um grupo Majoritário Então nós A prevalência Dessas doenças Nutricionais Na população Feminina É muito grande Né O que não é fácil Ser mulher não Né Kezia Não 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 é fácil Eu sempre pensava Antes de eu ter filhos Eu pensava assim Gente Não tem como caber filho Na minha vida Porque não cabia Primeiro que antes de eu casar Eu falava assim Não dá Não dá pra eu casar Assim Onde eu vou colocar um filho Né Antes de eu casar Não cabe um marido na minha vida Porque só o namoro Já é muito Já me toma muito tempo Assim Como é que eu vou encaixar Um casamento Uma casa Uma rotina Cozinha Cuidar da casa Não vai caber na minha casa Aí eu casei Falei Meu Deus Estou conseguindo Estou dando conta Olha Estou conseguindo cuidar Da minha casa Organizar Minha casa Está bacana Quem sabe Se eu consigo ter um filho Aí Um filho É loucura Você acha que vai morrer No primeiro ano Você quer matar o marido Separar do marido Você quer morrer Quer fugir Primeiro ano Gente Vocês estão mostrando Pelo primeiro ano Depois do primeiro filho É assim mesmo Você acha que você É a pior pessoa do mundo Você quer se suicidar Calma Eu falo com meus pacientes Todos Calma Venha Para o Vila Pós-parto Agora está virtual O grupo nosso de mães No pós-parto Primeiro ano Aí quando você vê Que você deu conta Você endoidece Mais um pouquinho E tem um segundo filho Aí você vai equilibrando Mais platinhos Ai conseguimos Trabalhar Estou conseguindo Marido Casa Filho Dois filhos Aí tem uns mais doidos Ainda Que tem mais um filho Entendeu? Então E onde que fica Cuidado com o corpo? Aí chega lá Na nutróloga Na nutróloga Olha aqui Eu não consigo fazer atividade física Onde é que eu encaixo isso? Então É isso que a gente Tem que pensar E nós mulheres Que a gente A nossa vida Vai passando Eu falo com meus pacientes Olha Os seus filhos Vão te sugar Literalmente Vão mamar Nas suas tetas E não é só Até um ano Dois anos Eles vão mamar Nas suas tetas Enquanto Eles puderem Enquanto eles viverem Dezoito anos Vinte Trinta Quarenta Eles vão mamar Nas suas tetas Se você não colocar Na sua agenda O horário Para cuidar De você Para fazer Sua atividade física Para ir no seu nutrólogo Para cuidar Da sua pele Ninguém Vai colocar não Porque você Mulher Cuida do seu marido Cuida da sua mãe Cuida da sua tia Cuida da sua babá Cuida dos seus filhos Mas ninguém Cuida da mulher Ninguém Ninguém cuida Você que tem Que cuidar de você E tem que começar Agora É no seu postar Porque na hora Que está grávida Cuida dela Vai na nutricionista Depois que nasce o neném Pronto Nasce o neném O que eu vejo Assim É uma coisa Que eu observo muito Eu atendo A grande maioria Dos meus pacientes É mulher Então a grande maioria Mais de 80% Dos pacientes De nutrologia São mulheres E o que eu vejo Eu tenho atendido Cada vez mais Mulheres Da faixa De 45 50 anos Que agora Que elas estão Agora que elas Acordaram Para a vida Agora No meio da pandemia Que elas já estão Surtadas Porque já estão Em casa Estão confinadas Home office E o trabalho E o trabalho de casa Só aumenta 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 Os filhos criados Agora Que elas estão Começando a pensar Em cuidar delas Então assim Já chegam Com uma carga Muito grande Porque assim Isso aí Vai para a conta São anos Que aquilo ali É colocado Na conta É um corpo Que vai se Inflamando Uma vida Que depois É mais difícil Da gente Desinflamar É mais difícil Da gente Tratar São doenças Que vão Começando Se tivesse Talvez Começado 20 anos Atrás Eram doenças Que não se Manifestariam Agora Mas que quando A pessoa Chega para procurar Já tem uma doença Estabelecida ali Nunca é tarde Nunca é tarde Eu falo com elas Não é tarde Para você procurar A gente não pode Dessar Que não deve procurar Mas a gente tem Que encorajar As mulheres Aí assim O mais cedo possível Quanto antes melhor Porque quando você Chega Depois já na Meia idade Filhos criados Já associam A outros problemas Vem menopausa Vem aquela Coisa Aquela chuva Geralmente elas Vêm por isso Aquela chuva Hormonal lá Aquela baixa Hormonal E aí elas acham Que o problema Todo é só Dos hormônios E aí procuram Nutrólogo Endócrino Nutricionista E acham Que o problema É só de hormônio Menos veem que foi Uma vida inteira De se deixar De lado De ter se deixado De lado De ter se colocado Sempre em segundo plano São doenças Que vão começando Ali Pequenininhos Vão inflamando 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 o corpo Até Que essas doenças Se estabelecem E não só Em questão de peso Obesidade Não Doenças mentais Também Aí essas mulheres Já chegam Ansiosas Deprimidas E querem já resolver Assim um mês Entre uma consulta E um retorno O que foi O que foi Sendo manifestado Ali ao longo De muitos anos Então eu falo assim Nunca é tarde Para procurar Nunca é tarde Para procurar ajuda A gente deve procurar E deve encorajar Que as pessoas procurem Mas o quanto mais cedo A gente conseguir Levar essa mensagem Para que as mulheres Comecem a olhar Para si mesmas O quanto mais cedo Melhor A gente não pode Ficar se colocando Em segundo plano Me fala uma coisa Em relação Ao pós-parto O que que acontece Metabolicamente Com a mulher Ali na gravidez E depois que o bebê Nasce O que que acontece O corpo ali Na gravidez Antes da gravidez O corpo da mulher Está ali Bonitinho Se preparando Para uma possível Gestação Aí Na gravidez Descargas E descargas Hormonais O corpo da mulher Ele é todo A gente até brinca Que ele é meio espoliado Porque ele tem que levar Nutriente Para aquele bebê Que ele tem Um novo ser Ali em formação Na obstetriz Você fala muito assim No binômio Você não cuida De um É um binômio Então o tempo todo É um ser Dentro de outro ser Então o corpo Todinho se mobilizando Para levar nutrição Para aquele neném Para a formação Dos ossinhos Para a formação Que precisa de vitamina De sais minerais Os hormônios Femininos Tem que estar Funcionando muito bem A vitamina D Tem que estar bonitinha Para evitar Que tenha Desmineralização óssea Nesse neném A mulher tem que estar Com a glicemia Bonitinha Para evitar Que esse neném Seja macrossômico Seja muito grande Ou que tenha Aquele crescimento restrito Introuterino restrito Então o corpo Se prepara Para aquele novo ser Quando o neném Nasceu Em pós-parto Esses hormônios Essa descarga hormonal O corpo da gente muda Nosso corpo é muito perfeito Eu tento Sempre explicar Assim Eu falo muito de Deus Eu sempre tento Explicar Olha como que Deus Fez as coisas perfeitas Deus planejou tudo O nosso corpo Ele é planejado Para isso Ele foi feito Para isso Nós mulheres Fomos feitas Para isso Se você quer ser mãe Ou não É uma decisão sua Mas o seu corpo Foi feito para isso Caso você queira Ele está preparado Para isso Então a forma De ele nutrir Aquele outro ser Vai ser diferente Não vai ser mais Pela placenta Não vai ser mais Aquele cordãozinho Ubilical Aquele cordão É cortado ali Parou de pulsar O cordão Cortou Então assim Como que você vai Nutrir esse novo ser? Através do leitamento Materno Então o corpo Começa A se preparar De uma outra maneira E isso é muito rápido Nem que é Assim É muito rápido O neném Nasce É a coisa mais linda Nasce rapidinho Coloca no pé Olha a pele Já põe lá Para mamar E já tem lá Aquele leitinho Aquele colostrozinho Cheio de nutrientes Para aquele neném O primeiro O primeiro alimento Para o neném Que é o colostro É rico Em imunoglobulina É uma vacina natural Uma vacina Que aquele neném Está recebendo Depois começa Depois de hoje Tem a descida do leite Mesmo que é mais gorduroso E tem outras propriedades Para a nutrição Daquele neném E aí o corpo da mulher Começa a se modificar O útero começa a contrair Para poder voltar Ao tamanho que era Para não ter sangramento Então essa chuva hormonal Por exemplo Tem uma descarga De um hormônio Que chama ocitocina Que aí ajuda O leitinho E o colostro A sair Para esse neném Poder amamentar E ao mesmo tempo Ajuda o útero A contrair Para ir voltando Ao tamanho Que ele era Antes E como que isso Influencia A quantidade Por exemplo De calorias Que o corpo Da mulher Precisa Para sobreviver Em geral A mulher Que está amamentando Ela gasta Em média 500 calorias A mais Do que Só Em média Só isso É isso Em média Tem mulher Que gasta A gente não emagrece Então Eu achava Que eram Uns 2 mil calorias A mais Em média Gasta-se Com o leitamento Materno Em média 500 calorias Para nutrir Porque a função Da mulher O que acontece Mas a fome Que a gente tem Gente É fome De 2 mil calorias O corpo E é complicado Por isso O que acontece Nós não somos Programados Apesar do Aleitamento A mulher Que Onde é estabelecido Aquele aleitamento Vocês estão assistindo A live aí Quem tem fome De 2 mil calorias Amamentando Levanta a mãozinha Por favor Me ajude Fala se eu não estou mentindo Porque eu fazia Uma panela De brigadeira Amamentando E comia toda Isso não é possível Quanto é uma panela De brigadeira São as 2 mil calorias Não é 500 Que vai Que vai gastar mais Mas a média Não é essa Por que Esse momento Do pós-parto Esse momento De aleitamento Materno Assim Quando a mulher Faz o aleitamento Materno exclusivo A chance De que ela tenha Que ela consiga E recuperando o peso O peso anterior A gravidez É maior Mas não é um momento Em que a gente tem Que focar tanto Em emagrecimento Todo mundo com as mãozinhas Aí, tá vendo? Então assim Não é um momento Tão focado Para restrição Por quê? Porque você precisa De nutriente Para aquele neném Você precisa se alimentar bem Para poder nutrir Aquele neném E geralmente Como a mulher Gasta um pouco Mais de caloria A tendência É ter um pouco Mais de fome Também Então isso aí Fica meio assim Na balança A gente vê Em algumas mulheres Que é muito controvérsia Essa afirmação De que Ah, vou 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 dar Peso Aumentando Isso é bem controvérsia Principalmente Em alguns grupos De mulheres Por quê? Depende muito De como você era Anteriormente A gestação Depende de genética Depende de um monte de coisa É tudo multifatorial Quando a gente fala Parece que a gente está falando Um monte de bobozeiro É, por isso aquela mulher Que fala assim Ah não Eu vou engordar 30 quilos Na gravidez Depois eu perco tudo Uma metano Ó É bem assim Não é bem assim O que eu falo muito é Primeiro Se prepare Se você tiver condições De se preparar Porque às vezes A gravidez A mulher pega no susto Né? Se você estiver Planejando Uma gestação Comece o seu acompanhamento Para você planejar Você estar no peso ideal Para iniciar aquela gestação Porque você Vai estar acima do peso Antes da gestação Já é fator de risco Depois Para você perder É mais difícil Né? Em segundo lugar Durante a gestação Por isso que a gente fala assim As pessoas pensam muito no pós Mas não pensam No pré No durante Como é importante Essa preparação Porque aí chega no pós Você já tem um tanto de coisa Que nem Para poder cuidar Já é mais coisa Mas as pessoas vão Vai só piorando A situação Então assim Durante a gestação Eu brinco assim Orai e vigiai O peso O peso Né? Se piorar E ficar atento E procurar E ajuda Porque Se piorar E fechar a boca Fechar a boca Começar E vai na Ana E me procurai Me procurai 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 Por quê? Porque quando Você tem um ganho de peso Também muito Muito além Durante a gestação Depois Para perder É mais difícil Por quê? O ganho de peso Durante a gestação Tá Tem aquele ganho de peso Que é esperado É placenta É líquido amniótico É neném O volume Né? Sanguíneo Mais firme Como diz Dobra Então assim Existe um peso Um ganho de peso Esperado Mas quando você Passa disso Quando você Não se alimenta bem Não faz atividade física Não dorme bem Você tem um acúmulo Uma gordurinha chata Que chama gordura visceral Quando você engravida A tendência da obesidade É que ela seja mais central Você começa a ter mais depósitos De gordura visceral E essa gordura É mais difícil De perder Entendeu? Então assim É uma coisa mais difícil Então assim Eu fico brincando sempre Gente Tudo é Tudo é somado Né? Se puder Já começa a se planejar Para a gestação Para você estar no peso ideal Durante a gestação Acompanha Faz um pré-natal bonitinho Faz acompanhamento nutricional Né? A Fernanda Está lá no instituto Para fazer esse acompanhamento nutricional Né? Se for alguma coisa Que tiver uma maior gravidade Ou que tiver Nem que for uma queixa nutrológica Ou endocrinológica Ela vai encaminhar para a gente Para a gente poder acompanhar E depois No pós-parto A gente vai continuar acompanhando Porque assim Não é tão simples Essa conta Assim Ah vou Gastar 500 calorias A mais E está tudo bem Não é bem assim Por quê? Pode falar O que a gente vê Né? No dia a dia É exatamente isso Nossa Kézia Mas eu achei que eu ia emagrecer Eu não estou emagrecendo É porque As pessoas acham que é Uma coisa assim Espontânea e natural Assim Vou parir E vou secar Não é Não é assim Pô A fulana Tem outra genética Teve outra preparação A gente não sabe A história do outro Você não sabe Se a fulana Fez a preparação bonitinha Planejamento Né? Da gestação Com quantos quilos Ela iniciou essa gestação Estava dentro do peso ideal Estava no IMC ideal O ganho de peso Foi adequado Então se a gente Se compara muito E esquece que cada um É um Né? Como que nasceu esse neném Qual foi o peso desse neném Ela teve diabetes gestacional Ela teve Hipertensão arterial Gestacional Ela teve alguma outra Complicação A gente não sabe Então é importante A gente A gente Acompanhar E entender Que essa conta Não é uma conta simples Ela depende De muitas variáveis Principalmente Variáveis que estão Anteriores E durante a gestação Um exemplo A gente vai falar Essa questão Da massa magra A gente brinca muito Sobre a massa magra E massa magra E mulher A gente é difícil Por natureza A gente ser mulher A gente ter Muita massa magra Né? Então assim O nosso Os nossos hormônios São diferentes Dos hormônios masculinos O homem Treinou um pouquinho Se tiver uma testosterona boa Estiver ali tranquilo A gente vai ganhar A massa magra Muito mais rápido Que a gente Nós temos Uma dificuldade maior Né? Naturalmente E aí? Se a gente não come bem A gente não come proteína Se a gente não treina Não faz um treinamento resistido Pra esse músculo Ser construído Imagina durante a gestação Aí durante a gestação Você ainda tá usando A sua proteína Pra formar neném Né? Tá usando ali Pra outras coisas Você não tá ganhando massa Você não tá fazendo Atividade física Quando você ganha neném Neném nasceu Ou vai dar de mamar Você pode até não ter Um gasto de proteína Tão grande Igual durante a gestação Mas Se você já tem Uma massa magra Abaixo Né? Do esperado Já teve uma perda De massa magra A sua fome vai aumentar Então assim Aumenta O nosso músculo Quanto mais músculo A gente tem Menos fome A gente sente Porque o músculo Produz um hormôniozinho É um hormônio Que chama GLP-1 Que induz A ter mais saciedade Então o músculo Inclusive tem medicamentos Que tratam assim Obesidade Fazem emagrecimento Às custas De um análogo Desse hormônio Só que é uma duração maior O hormônio Produzido pelo nosso músculo Ele dura pouquinho Poucas horas no dia Então quanto mais músculo Eu tenho Mais armário Menos fome Eu tenho Menos fome Você tem E outra coisa Quanto mais músculo Você tem Maior É a sua taxa Metabólica Basal O que é isso? A taxa Metabólica Basal É o número De calorias Que você gasta Pra você ficar Deitadinho Olhando pro teto Então se você Tem muito músculo Você naturalmente Já gasta Muita caloria Você criar Déficit De calor Que é fácil Você tá lá Você gasta ali Só pra você viver Você abre o olho Você gasta Um exemplo 1.700 calorias Um exemplo Aí você vai comer 1.300 1.400 Você não sente fome Porque o seu músculo Não vai te deixar Sentir fome Você tá em déficit De calor Você emagrece Agora se você Tem pouco músculo Você gasta Mil calorias Pra viver Você vai sentir fome Você já tá com fome Porque você tem pouco músculo Você tá dando de mamar pro neném Né? Tá gastando muito Então ganhar massa magra Gente Não é só estética Não é só estética Isso é muito importante A gente trazer Esse recado aqui É um recado Ser massa magra Ai eu quero ser gostosa Eu quero ser malhada Não é Massa magra É saúde Saúde Eu falo assim Massa magra É você pensar Na sua massa magra É você começar a pensar Que quando você for velhinho Já viu esses velhinhos Não conseguem nem levantar da cama Sozinho Porque não tem massa nenhuma Não tem músculo Não tem A hora que você vai ver assim Só pega a pelanquinha Só a gordura Não tem massa muscular Não tem força Pra levantar da cama Não tem força Pra sentar num vaso Fazer um xixi sozinho Não tem força Pra trocar de roupa sozinha É uma dificuldade A gente vê que assim Tem idosos Que sempre se movimentaram A gente vê Idosa em 85 Quase 90 anos Andando de bicicleta Correndo Tem massa Longevidade Massa magra É longevidade Então assim Isso faz uma diferença Enorme Não só Em emagrecimento Em metabolismo Em tudo quanto Também na qualidade de vida Que você vai ter depois Isso é muito importante Não é só estética Não é só estética Você quer ser só mãe Ou você quer ser mãe e vó Olha Pensem bem Eu tive um caso muito interessante Que eu tratei Uma paciente Que eu atendia online Eu comecei a atendê-la Na pandemia Ela é uma paciente Pós-bariátrica Já era bariátrica Assim há alguns anos Já devia ter uns 6 anos De cirurgia bariátrica E não acompanhava Nem com nutricionista Nem nutrólogo Engravidou E aí Teve a nenenzinha Ela teve uma série De complicações Ela teve uma torção Por ser pós-bariátrica Ela teve uma torção intestinal Quando Com 35 semanas Mais ou menos Nossa gente Com 35 semanas E aí Ela foi admitida No hospital Com muita dor Muita dor E aí Fizeram uma cesárea De urgência Achando que era Que era Ela foi operada Neném nasceu O sonho dela Era ter tido Um parto humanizado Não teve E aí Ela continuou Com dor Aí foram Investigar E vir que era torção Então ela só foi operada Da torção No outro dia Depois que a nenenzinha Dela nasceu Aí a neném nasceu Foi colocada Acho que a menininha dela Foi colocada no CEPAP Nem foi E precisou de um suporte Que nasceu prematura Não foi prematura extrema Mas foi prematura Se eu não me engano 35 semanas Aí ela fez a cirurgia No outro dia E No hospital Ela pegou covid Aí pegou covid E ficou sem paladar Um tempão Aí olha só a história Quando ela teve alta Ficou bonitinha Ela me procurou A nenenzinha dela Já era maiorzinha Ela estava acompanhando Com uma pediatra E ela gostava muito De uma pediatra Que era lá de Sofia Essa pediatra Ela tinha uma pediatra Presencial E uma pediatra online Que ela é de São Paulo Aí Começou a acompanhar Com essa pediatra No Sofia E a pediatra do Sofia Encaminhou pra mim Pra que eu atendesse Ela online Que ficou muito preocupada Com a mãe A neném teve A PLV Aquela alergia a proteína Neném Do leite Então a mãe ainda Ficou mais restrita Do que podia comer Então imagina Uma mulher Pós-bariátrico Sem suplementação Adequada Tem paladar Ficou meses Até o paladar voltar O pós-bariátrico Já tem uma série De restrição Bariátrica Ele não engole Carne Facilmente Essas coisas Então assim Pra comer carne É mais difícil Comer proteína Pro pós-bariátrico É difícil Já tem uma série De restrições Alimentares E ainda era restrita Do leite De derivados do leite Porque a neném Era a PLV Eu comecei a acompanhar Essa paciente E assim Fiquei muito preocupada Ela não tinha força Ela arrumou uma personal Incentivei Falei que ela precisava Ganhar massa magra Suplementei Porque assim Era uma paciente Que não tolera comer muito Então tinha que suplementar De tempos em tempos ali Uma proteína E suplementar Outras coisas Outros nutrientes E aí eu pedi pra ela ir acompanhando Também Fazer a limpedança E acompanhando O que que acontece No começo Ela não tinha força Pra fazer Atividade física Nenhum Ela não tinha força Não tinha músculo E ela só ia emagrecendo Cada vez mais Ela chegou a emagrecer tanto Que assim Ela foi sendo consumida Ela perdeu Depois Da Que ela ganhou o neném Perdeu 30 quilos Mas não foram 30 quilos De gordura Ela perdeu Nossa magra Entendeu Perdeu Perdeu o músculo E aí assim Ela não tinha força Pra segurar o neném Pra dar conta Das rotinas Cotidianas Pra fazer atividade física Então assim Foi um processo Pra gente Conseguir suplementar Eu tive que usar Medicação pra ela Já que nós vamos ter Que usar a medicação Isso é uma forte Candidata Até a terapia hormonal Pra estimular Seu músculo a crescer Porque ela tava Com uma doença Que a gente chama De sarcopenia Que é falta De massa magra Então assim Pensa que perigo A doença Era tão consumitiva Assim Que ela falou Que a cirurgiã Que operou Ela que fez Foi a mesma Que fez a bariátrica Falou Que queria operar Pra reverter Pra ver Se aumentava um pouquinho O tamanho do estômago dela Que ela não podia Emagrecer mais Não podia perder Mais massa Então assim Foi um caso Que Olha só Eu acompanhando A distância Telemedicina Que tá aí Pro mundo Tá aí O nosso novo normal Mas era um caso Que eu preocupava Tanto Que assim Antes de dormir Eu pensava Eu ficava pensando Sabe quando você Parece paciente Do dormir com o Selin E tá ali comigo Porque a hora que eu Ia deitar Eu pensava Meu Deus Eu tenho que fazer Alguma coisa por ela Essa mulher vai morrer E vai deixar Essa menina Olha que perigo E hoje Ela tá ótima Ela conseguiu ganhar O peso Tive que dar medicação Até pra estimular O apetite Porque ela não tinha Tadinha Ela não tinha nem Paladar Demorou meses Pra voltar A sentir gosto Das coisas Aí Comecei a medicação Estimulei o apetite Suplementação Ela tá ótima Bonitinha Tá fazendo atividade física Agora falou que já tá até Progredindo os pesos Aumentando os dias De atividade física Com o tempo Você vai vendo Que vai cabendo Na sua rotina Tanta gente começar Muito de uma vez Assusta Né A pessoa Então Me fala uma coisa Seguinte Pensando numa mulher Que teve bebê E quer Tá Ela O neném nasceu Passou ali os primeiros 40 dias Que é quando a gente Tem aquela perda acelerada Mesmo ali De líquido De placenta Neném Aí passou Os 45 dias Já tá começando A adaptar na rotina Mas eu quero Organizar Minha vida Minha alimentação Minha experimentação Eu quero perder peso E aí Já pode Começar a perder peso Com 40 dias O que eu penso Na alimentação Em relação A dieta A mulher sempre quer perder peso A gente sempre quer Mas assim Em relação A dieta Não é ideal Que a gente pense Muito num grau Elevado De restrição Porque ela tá amamentando Se Deus quiser Ela tá amamentando Eu penso nisso Aquele exame Uma pergunta Aquele que a gente faz Por exemplo A gente faz Bimpedância E mais ou menos Ele faz aquela Aquela taxa ali De É a taxa metabólica Aham Então Aquilo ali Ajuda você a calcular As calorias Eu uso aquele A taxa metabólica Por exemplo Você vai A sua taxa metabólica Por exemplo Deu ali 1300 calorias Você gasta aquilo ali Pra ficar deitado na cama A partir da sua taxa metabólica E das suas atividades cotidianas Eu vou calcular O seu gasto energético total Aí será amamenta exclusiva Você vai acrescentar Vou acrescentar Se você faz Alguma atividade física Eu vou acrescentar Se você é sedentária Esse múltiplo é outro E aí a gente usa Esse gasto energético Esse cálculo Pra pensar O número de calorias Que você deve Consumir No dia E a partir Tem aquele mito também Agora tem outras coisas Que eu acho que você tem que avaliar Não sei Você avalia isso Por exemplo Com a pediatra Se o bebê Tá ganhando peso Se a amamentação Tá bem estabelecida Também Tanto igual Por exemplo Essa minha paciente A pediatra As duas pediatras Que ela acompanhava Que falaram Olha Você não tem como mais Ficar amamentando Seu neném Porque você precisa Comer outras coisas Você vai ter que Desmamar As pediatras tiveram Que encorajar Entendeu Então assim Isso aí é equipe É equipe múltipla Por isso que funciona Equipe múltipla Porque você não pode Por exemplo Imagina Hoje em mês Eu tava discutindo Com a pediatra Hoje à tarde Uma paciente minha Que teve bebê Que o bebê Não tá ganhando peso Ela viu conversar comigo Que eu vou ligar Pra paciente Vou conversar Abordar a parte emocional Dela Vou ligar pra doula Também Pra conversar com ela Pra gente conseguir Entender o que que Tá acontecendo Porque tá no leitamento Exclusivo Aparentemente A gente não consegue Entender o que tá acontecendo Não tem fissura na mama Não tem porquê Então às vezes Por exemplo As mulheres querem Tá ali ansiota Pra perder peso E tal Mas se a amamentação Não tá estabelecida Não pode Entendeu Aí chega assim Vai e faz uma dieta Restritiva Não pode A dieta Ela tem que ser A gente tem que levar Em consideração Que essa mulher Tá amamentando Como que tá esse neném É tudo assim A gente também tem que pensar Num binômio Não é só Na mulher Essa fase De amamentação Essa fase Do aleitamento materno Não é uma fase Pra gente focar Tanto Ser tão agressiva E pensar tanto No Na perda de peso Da mulher Porque a gente Não pode gerar A restrição O que que a gente Pode estimular Primeiro Fazer uma dieta Equilibrada Porque muitas vezes Também a pessoa Faz a dieta Errada Às vezes assim Não é uma Um aláter Leite condensado Por dia Tipo Muitas vezes Não é A quantidade De calor A caloria É importante É Mas não é tudo Na vida É igual dinheiro É porque a gente Fica ansiosa Dentro de carne Aquela rotina De neném Chora Mama Troca fralda Você vai ficando Zureta É diferente Você comer Vamos supor Que você precisa Gastar Você precisa De duas mil calorias Para você nutrir Aquele neném E tudo Mas você Tem essas duas mil calorias Se você Consumir Essas duas mil calorias Vai ser no aleitamento Estou dando de mama A esse neném Eu tenho minha rotina Estou lavando Coisa Fazendo as coisas Estou movimentando Vou fazer um pouquinho De atividade física E tudo E dependendo Da qualidade Da sua alimentação Você não vai engordar Você vai conseguir Perder peso Agora é diferente Você comer Duas mil calorias Por exemplo Comendo fruta Comendo vegetais Comendo carne Ovo Queijo Derivados do leite Você gasta Duas mil calorias Comendo hambúrguer Frituras Pizza McDonald's Subway Não sei o que Então assim É diferente Tem muito a ver Com a qualidade Daquele alimento Por que o neném Não está ganhando peso Muitas vezes Porque a qualidade Às vezes o que a mulher Está comendo Nutricionalmente É fraco É vazio É a caloria vazia É a caloria Que vai só servir Para ficar te dando Pico de insulina Picos e picos E picos de insulina E não vai Te ajudar A nutrir Então assim A gente avalia Por exemplo Essa mulher chegou Está no pós-parto Quer perder um pouquinho De peso A gente começa A avaliar primeiro O que você come Eu sempre faço Qual é essa recordatória alimentar Conta para mim O que você comeu ontem Porque a pessoa lembra Porque se eu perguntar Semana passada Às vezes não vai lembrar Mas ontem De manhã eu comi Isso, isso, isso No fim de semana Você costuma comer diferente O que muda E aí você começa a ver Assim Olha Essa pessoa está comendo Errado Então assim Eu preciso mudar A qualidade Nutricional Tem mulheres Por exemplo Que eu posso dar O mesmo tanto De caloria Distribuir bonitinho Mas eu vejo Que o problema dela É uma resistência insulínica Por isso que ela não está Emagrecendo Se eu ver Que eu posso fazer Para ela Por exemplo Uma dieta low carb Colocar um pouco Menos de carboidrato E que esse neném Não vai ser comprometido Por causa disso Entendeu Esse aleitamento Não vai ficar comprometido Ela tem resistência insulínica Ela teve um diabete Estacional Por exemplo Ela já era obesa Então talvez Ela se beneficie Sem que eu precise Criar restrição calórica Entendeu E outras coisas Precisam ser avaliadas também Como que está o sono Porque Deus é mais Imagina depois de filho Você pensar no sono Como que é o sono Dessa mulher Esse trabalho Está sendo dividido Ali Tem alguém para ajudar Tem um marido Tem um companheiro Tem uma mãe Alguém que está ajudando Ela com esse neném Ou ela está tendo Que dar conta disso Sozinha Então assim São muitas variáveis A gente tem Por isso que é muito individual Não tem uma receita de bolo Se tivesse Eu já vendia Não precisava nem trabalhar Não entende Se tivesse a receita Do bolo Eu já vendia É É igual o pessoal Que me pede a receita Do chá Que emagrece Tem um chá Que derrete a gordura Na barriga Eu falo Gente se tivesse esse chá Se eu tivesse a receita Desse chá Eu estava lá Nas Maldivas Vendendo chá Só vendo os dividendos A venda do chá Então assim Se tivesse uma receita Mas não A avaliação Ela é muito individual E eu penso assim Que a gente precisa Encorajar a prática De atividade física Isso é essencial Muito importante Não só Para a questão Da massa magra Que é importantíssima Sem atividade física Resistida Igual eu falo com você Pegar uns pezinhos O pouco é melhor Que nada Pegar um pezinho Fazer alguma coisa Resistida Não precisa ficar fazendo lá As mulheres ficam morrendo Achando que tem que fazer Duas horas de cardio Todo dia De aeróbico Não é assim Nem precisa fazer um exercício Nem que seja com o peso do corpo Para ajudar esse músculo a crescer Mas assim Atividade física é importante Porque através dela Você tem um gasto calórico Um pouco maior Então né Se você come duas mil Mas você gasta um pouquinho mais Você vai estar em déficit Você não vai engordar Você vai ter um estímulo maior Para aumentar a sua massa magra E cabeça Endorfina Às vezes é aquele momento ali É o seu momento Entendeu Você começar a tirar ali Pode ser 15 minutos Gente é melhor que nada Não precisa ter Essa ideia São duas horas Fazer Não Começa pequeno Começa com 10 minutos 12 minutos Vai aumentando Vai vendo que vai Porque quando você começa pequeno Um pouquinho A gente consegue encaixar isso mais fácil Na nossa vida Entendeu Se eu falar assim Qual que é a recomendação lá No mínimo 60 minutos Por dia Todos os dias Eu falo isso Imagina A mulher Mãe Com o nenenzinho Para cuidar Vai saber se tem outros filhos Às vezes já até tem outros filhos Ali Tem marido Tem casa Não sei o que Lockdown Não a pessoa surta E falar que tem que fazer 60 minutos A pessoa não está nem dormindo Não Faz 10 Faz 15 Entendeu O pouco é melhor que nada O bom Como diz Não é inimigo do ótimo Não pode ser inimigo Nem do ótimo Aí você começa a fazer pouquinho Começa a tomar gosto A gente começa a compreender O papel ali do exercício Para a gente E vai aumentando Com o tempo Começa a aumentar Vai graduando ali Então assim Isso tudo acompanhado Se possível Acompanhado de profissionais A gente tem profissional Que trabalha isolado Tem personal Tudo A gente sabe que é um gasto Eu vejo que é um investimento Quem tem condição Deve investir Que é um investimento É saúde Eu quando eu entendi Que isso era um investimento Assim para a minha vida Eu coloco isso Nos gastos Assim de Assim que são Importantes Mas tem gente Que não tem condição Se não tiver condição Tem programas de treinos Maravilhosos Tem programas online Essas mesmas pessoas Que vão e dão Esse personal Ali individualizado Estão focadas Eu conheço vários Que focam em fazer treinos Para mulheres Para mães Tem um que vai até lançar agora Dia das mães Treino para mulheres Voltado e focado Para mulheres Tem grupos de mulheres Tem treinos No Instagram Tem treinos pelo Zoom Tem treinos no YouTube Então assim Tem várias Não tem desculpa Eu mesma baixei o aplicativo Que é 13 minutos 14 minutos É ótimo gente Porque chama Mãe sarada Você acha que não é nada Olha que coisa boba Não é difícil de fazer Eu fico suadinha Mole toda E aí com o tempo Você vai aumentando A graduação Daquele exercício Aí vai ter os outros Ele vai aumentando mesmo Se você quiser Eu não consegui aumentar ainda não Isso mesmo Eu vi que alguém Mandou alguma coisa aqui Vamos responder aqui Tem duas perguntas Pode responder aí Peraí Tô tentando ver Aqui ó Tati Rocha Tá aparecendo pra mim E quando acontece o contrário Engordei 12 quilos Na gestação E perdi 20 Somente após o desmame Da minha filha Recuperei meu peso Nessa época Não fiz atividade física Mas me alimentava super bem Perdeu massa magra Perdeu músculo E como você tem certeza Que você se alimentava super bem E se era supervisionado Porque assim Às vezes a gente acha Que tá alimentando super bem Porque alimentar super bem O povo chega pra mim E fala assim Eu como fruto Eu como verdura Eu como de tudo Mas de tudo o que De tudo quanto Porque só comer só fruto Por exemplo Dia inteiro Verdura Vegetal Não adianta A gente tem que calcular Tá comendo proteína direitinho Tá comendo carboidrato direitinho Como que tá Então assim Primeiro pensar nisso Alimentava super bem É supervisionado Se for Nossa Tava supervisionado Fazia exames Beleza Sim Mas sem atividade física Você pode ter perdido massa magra Acompanhar A impedância É importante A impedância Acontece Tem gente assim Igual eu falo Cada organismo É um organismo Cada pessoa Vai se comportar De um jeito Às vezes engorda pouco E aí depois Começa A perder Provavelmente Tá espoliando Tem que ver O que que tá acontecendo Que tá fazendo você espoliar Então assim Principalmente Essa parte Da Da atividade física De não fazer É importante fazer Pra preservar A massa muscular Né E assim Na verdade Você não fazia Bimpedância Né Porque tava Durante a gestação A gente não faz Não tem parâmetro Então assim É É acompanhar Né E encorajar Fazer a atividade física Se possível Por exemplo Às vezes acompanhava Com um profissional Esse profissional Passar para um outro Profissional Pra acompanhar Em conjunto Né Porque não é só o exame Não é só o exame Às vezes os exames Estão todos Não Mas Até a doença Mesmo se manifestar Os exames estão todos Não Mas meu pai mesmo Que eu comecei Contar o caso dele Em março O exame dele Era um Em agosto Quando ele adoeceu Uma coisa monstruosa E essas lesões Que ele teve No coração Não foi de março Pra agosto Foi de uma vida No mínimo As sintomas Entendeu? Então assim As coisas são silenciosas Sabe? Exames normais Não quer dizer A ausência de doença A ausência de alguma coisa Isso mesmo Tá? Precisa de parabéns Na próxima vez Farei um acompanhamento rigoroso Se possível Acompanhamento multi Passe no nutricionista Passe no nutrólogo Passe no endócrino Na obstétrica Então assim É um cuidado Ali, né? Nem que é isso Que a gente fala É o todo É o todo Talvez a mulher No pós-parto Cada mulher é diferente Tem mulheres Que vão comer muito Por ansiedade Por estar cansada E tem mulher Que vai ficar tão ocupada Com as multitarefas Que vai esquecer de comer Né? Tem mulher que não come Não lembra de comer Não lembra de beber água Eu falo muito assim As minhas pacientes Pós-parto Eu deixo lá Naquele aplicativo No Dietbox O alerta de hidratação Porque não lembra de beber água E ela precisa Porque ela desidrata De dar de mamar É desidrata E músculo precisa de água O músculo Represa a água Geralmente a pessoa Que tem pouca massa muscular Ela tem pouca água No corpo Então tem que hidratar Né? Tem outra pergunta Aqui pra cima Da Renata Romanini E a gestação de gêmeos Engorda mais Qual o limite normal De gêmeos? Depende É o que a gente fala muito Né? É tudo multi Né? É multifatorial Nem sempre a pessoa Vai Às vezes assim Vai ter um ganho de peso E a gente tem que calcular O ganho de peso Esperado pra aquela mulher Não quer dizer Que eu tô grávida De gêmeos Que eu posso Ganhar o do do peso Não é isso Entendeu? Tem dor Tudo bem Eu tenho que contabilizar Que tem dois nenéns ali Primeiro eu preciso avaliar Se esses dois nenéns Estão crescendo direitinho Né? Qual que tá sendo o peso Desses nenéns? Eles estão com Crescimento restrito? Um tá crescendo mais que o outro? Um tá roubando O nutriente do outro? Né? São gêmeos como? São gêmeos bivitelinos? Né? São gêmeos univitelinos? São duas placentas? É uma só? Né? Como é que tá? Né? A gente brinca muito Né? Mono, mono Didi Mono, di Como que é que funciona isso? Né? Então são muitas variáveis Tem mulheres A tendência é que você tem Um ganho de peso Um pouco maior Do que se você tivesse Gestando apenas Um neném Né? A tendência Se forem dois bebês Com peso adequado Né? Os dois Só de você somar O segundo gêmeo O outro já vai Né? Vai passar um pouquinho Do peso esperado Para uma gestação De um único De um único feto Mas não é Porque são dois Que o ganho de peso É o dobro Né? Não é bem assim Que funciona A gente precisa avaliar Outres São outras variáveis O peso do neném Como que está o crescimento Dos dois nenéns Qual que era o peso Anterior A gestação Qual que é a projeção De ganho de peso Para aquela pessoa Né? Porque assim Às vezes as pessoas Pensam que é Igual eu falo Que é uma receita De bolo Que a gente Vai passar assim São gêmeos Então a projeção É X Né? Não é bem assim Para todo mundo São gêmeos Mas espera aí Qual que era o seu peso Anterior Né? O peso anterior A gestação Qual que é Para você Qual é o seu O seu máximo Qual é o seu mínimo É para você É individualizar Né? É individualizar Então assim Eu já espero Grosseiramente Né? Falando Uma mulher que está Grávida de gêmeos Eu já espero Que ela tenha Um ganho De peso Um pouco maior Do que se ela Tivesse grávida De apenas um bebezinho Que se fosse só um Mas eu tenho que ver Outras coisas Qual que é o peso Desses dois bebês Né? Tá Tá Ganhando certinho Os dois estão Ganhando bonitinho De onde que está vindo Esse ganho de peso Dela? Né? Tá vindo Ela está ganhando peso Para nutrir esses dois nenéns Ela está só ganhando peso Mas os dois meninos Estão crescendo pouco Né? De onde que vem? Será que esse peso E ela está ganhando Está sendo legal Para ela Para os nenéns? Então assim Tem várias variáveis Que a gente precisa Avaliar individualmente A Luciana mandou Uma pergunta aqui Na minha primeira gravidez No pós-parto Eu comia muito Agora estou em pós-parto E dessa vez Estou com falta de apetite Tá vendo? A mesma pessoa Né? A mesma pessoa Então assim Vê assim Se nós mesmos Podemos ter experiências Diferentes Você que teve Seus meninos Né? Cada gravidez Às vezes é uma Até porque a gente Em cada etapa da vida A gente é uma Né? Então em cada etapa Às vezes na primeira gravidez Estava mais No primeiro pós-parto Estava mais ansiosa Estava comendo mais Às vezes tinha menos Massa magra Né? Estava comendo mais Por algum motivo Né? E agora Às vezes está mais atarefada Não está dando tempo De comer Né? Nem lembra O que tem que comer Às vezes tem mais Massa magra Às vezes está menos ansiosa Então tem muita coisa Nessa conta Por isso que a gente fala Não é receita de bolo A mesma pessoa Pode experimentar Várias experiências Diferentes Né? Ao longo da vida Uhum Gente Está muito gostoso aqui Mas nosso tempo Está acabando Quero saber Quem tem mais perguntas Aí Fale agora O Carlos para sempre Brincadeira Quem lembrar De perguntas Aí pode fazer Embaixo Vai ficar salvo Aqui no IGTV E a doutora Ana Vem aqui embaixo E responde Tá? Se vocês lembrarem De alguma coisa Que não perguntaram Pode falar Que a gente responde Se precisar fazer Stories Respondendo Isso Podem deixar Também a doutora Ana Está de vez em quando Aparecendo aí Nas nossas caixinhas Né? A gente tem as caixinhas Que a gente colocou aí Que fica aparecendo Todo dia Nos nossos stories Aí Doutora Ana De vez em quando Está aparecendo nas caixinhas Também vocês podem ir lá Pode mandar Para mandar as perguntas Que isso é muito bom Para a gente também A gente também Cresce muito Com essas Com essas perguntas Que são feitas Que às vezes a gente acha Assim Até para a gente falar A gente pensa assim Ah Não sei se Se alguém teria dúvida Nisso Né? Eu estou agregando Alguma coisa E vocês mesmas É a nossa audiência Que mostra para a gente O que vocês querem Que a gente fale Né? Isso é muito importante Né? Espero que vocês tenham Gostado Aprendido Um pouquinho Né? Foi um bate-papo É... Eu estou... Isso aí não é uma consulta Médica Né? É um bate-papo É para alertar vocês Mesmes Para fazer um acompanhamento Né? Certinho Para encorajar vocês Que façam esse acompanhamento Quanto antes Não esperem Né? Não esperem E chegar Na fase mais madura Da vida E arrepender De não ter começado A gente tem que começar A entender Que nós mulheres Temos que Nós temos o nosso papel Na sociedade A gente tem que Estar bem com a gente mesmo Né? A gente não é super-herói Não somos super-heroínas Para dar conta de tudo E para a gente Dar conta Das nossas tarefas diárias A gente precisa primeiro Estar bem com a gente mesmo Né? A Priscila perguntou Qual a diferença Entre nutricionista E nutrólogo Nutricionista É um profissional Que fez faculdade De nutrição Né? Então é um profissional Que trabalha Com a gente Em parceria Em conjunto Nós não somos Nós somos colegas Nós não somos Não disputamos O mesmo espaço É um profissional Que está focado Na alimentação Né? Então assim Vai acompanhar Do ponto de vista Da alimentação O nutrólogo É um médico A gente faz Medicina E depois a gente Faz nutrologia A gente se preocupa Com as doenças Que são causadas Pela deficiência Né? Pela ingestão Inadequada De nutrientes Ou deficiência Ou excesso Então assim O nutrólogo Ele vai ter Uma abordagem Um pouco Diferente Do nutricionista Porque assim A gente também Se preocupa Com a alimentação Com a dieta Tem nutrólogos Que passam Plano alimentar Eu gosto De passar Né? Lógico que Sempre em conjunto Discussão Com o nutricionista Porque eles Entendem muito mais Disso Do que a gente Mas O nosso foco Também É assim Para entender Se precisa Entrar com uma Terapia Medicamentosa Avaliação De exame Não só Dos exames Nutricionais Mas no exame Como um todo A gente foca Em tratamento De doenças Como obesidade Sarcopenia Outras coisas Que não são doenças Por exemplo Performance esportiva Hipertrofia muscular Definição muscular Né? Então assim O nutrólogo É um médico E ele vai Tratar Essas doenças Relacionadas A nossa alimentação Hoje a gente Hoje a gente Está muito doente Eu entendo A gente hoje Como uma sociedade Que está cada vez Mais doente Porque os nossos Hábitos de vida São ruins Né? A gente come Muito mal A gente dorme Muito mal A gente pratica Pouca atividade física A gente tem pouco Tempo de descanso Mesmo Então assim O nutrólogo É um médico Que vai abordar isso Como um todo Entendeu? A gente trata Terapias É uma coisa Que é importante falar Transtornos alimentares Então assim Um paciente Que está com anorexia Bulimia Compulsão alimentar O nutrólogo também trata Não só do ponto de vista De dieta Mas com medicação Com terapia E em conjunto Com nutricionista Psiquiatra Psicólogo Outras especialidades Então assim É uma coisa Mais Assim Mais geral Nem é um médico Antes de tudo Eu sou médica Eu sou uma médica Que me preocupo Com a alimentação Com a ingestão Inadequada Mesmo De nutrientes Ai que bom Que bom Larissa Que eu esclareci Fique feliz Que bom Hoje a gente está vendo Várias doenças Assim Diabetes Pressão alta Síndrome Metabólica Tudo associado Dessa ingestão Pessoas Cada vez mais Assim Comprometidas Inflamadas Fadigas Qual doença Que não tem a ver Com alimentação Não tem a ver Qual doença Eu penso Hoje a gente tem Trabalhado em conjunto Com Cirurgiões plásticos Né Tem cirurgião plástico Que não opera Se a pessoa Tiver uma gordura Visceral alta Então a gente Trabalha em conjunto Dermatologistas Porque aquela unha Aquele cabelo Às vezes Aquele cabelo Que está caindo Aquela unha Que está horrível Quebrando E tudo É deficiência Nutricional Então assim Às vezes Não é só Vitamina não Tem gente que acha Que é só vitamina Vai tomar um gumi hair E acha que vai adiantar E não é Não é a vitamina Da blogueira não A balinha não É saber Se é Primeiro Se é Deficiência vitamínica Se é deficiência De massa magra Porque se você Não tem proteína Você não tem cabelo Você não tem Unha funcionando Não tem Então A gente se preocupa Com isso tudo Em conjunto Com o nutricionista Que são Nossas parceiras Sem elas A gente não vive Não Então é muito legal A gente está muito feliz Com o nosso grupo De nutrição Da Vila Endocrinotróloga E nutricionista E a gente Eu tinha esse desejo Para a gente entender Melhor vocês Mulheres E agora Eu estou vendo Que a gente vai conseguir Atender E suprir As necessidades Ofereceram um tratamento De excelência Muito bem-vinda Obrigada Estou colhendo os frutos Estou muito feliz Que bom Estou muito feliz também De fazer parte da Vila Então boa noite A todos que estão aí Na live Encontro vocês Semana que vem Boa noite Gente Muito obrigada Viu Por participar Um beijo Kézia Fica com Deus Beijo